Olá pessoal, eu sou Frontino Nunes da Insecta Agentes Biológicos e nesse vídeo eu vou falar sobre a criação de insetos para diversos fins, sejam eles um hobby ou para fins didáticos, no caso de você ser um professor ou um educador e que gostaria de atrair mais atenção dos seus alunos, ou para ensinar algo novo e diferente a seus filhos, dar aulas de biologia explicando assuntos como metamorfose, ciclo de vida animal, ou mesmo para você que quer aprender como criar insetos benéficos para controle de pragas. Seja você um produtor rural, uma pessoa que gosta de cultivar uma horta em casa, ou um jardim bonito com plantas livres de pragas e que é melhor, livre de agrotóxicos. Bom, nesse mini curso eu pretendo preparar uma sessão de 3 ou 4 vídeos sequenciais, onde eu vou te dar uma boa noção para que você consiga iniciar uma criação de insetos. Independente se você é um biólogo, um engenheiro agrônomo, ou mesmo se você não tem nenhuma formação, você será capaz de iniciar a criação de insetos independente se seu objetivo for apenas observar, dar aulas bem práticas e bem motivantes, ou mesmo controlar pragas em casa ou em uma propriedade rural. Então, para isso eu preparei essa série de vídeos onde eu vou tratar as seguintes questões. Por que criar insetos? Como escolher o inseto que dá a criar? O que é preciso saber para iniciar uma criação? Como começar uma criação de insetos? Assuntos também sobre biologia de insetos e o controle de pragas com insetos. Que talvez seja o que as pessoas mais querem saber hoje, né? Bom, existem vários insetos que podem ser criados em cativeiro. Daí vem a primeira pergunta. Qual deles criar? Daí eu pergunto a vocês. Qual que é o objetivo da sua criação? É para um hobby? É para fins didáticos? Ou é efetivamente para o controle de pragas? Bom, no caso de fins didáticos, como eu disse, para poder mostrar para seus alunos, seus filhos ou crianças, como é o ciclo de vida dos insetos, como acontece a metamorfose desses insetos, tudo isso de forma bem prática, bem real, mostrando passo a passo cada etapa de transformação. É bem legal. Isso é tão interessante que tenho certeza que os alunos que virem isso, ou as crianças e até mesmo os adultos, jamais esquecerão esse assunto e ainda aprenderão muito mais a fundo essa parte da biologia, além de se motivarem a aprender mais e mais, porque é muito interessante. No caso de insetos para controle de pragas, seja em casa, num jardim ou em uma horta onde você produz suas próprias verduras para casa e não quer utilizar produtos químicos nessas plantas, afinal, o que a gente quer é mais saúde para a nossa família. Se você quer poder ir até a horta e colher tudo fresquinho sem precisar se preocupar se tem resíduo de veneno ou agrotóxico naquelas plantas, etc. Ou mesmo se você é um produtor rural e quer substituir o uso de agrotóxico, ou pelo menos diminuir essa quantidade desse uso em sua propriedade, visto que o custo é bem elevado e, além de tudo, causa mal a você e os seus funcionários que trabalham dia a dia naquilo ali. Os funcionários que estão dia a dia lidando com esses produtos, que são tóxicos não só para nós humanos, como também a outros inimigos naturais de pragas que queremos combater, a outros animais, etc. Além de muitas vezes estar contaminando a água, o sol e o ambiente em geral. Tudo bem, mas qual inseto devo criar? Bom, de acordo com o seu objetivo, nós vamos escolher um inseto que seja mais fácil de criar e fácil de se obter. No caso, se o seu objetivo for um hobby, deverá ser o inseto que você tem vontade de criar, de observar, etc. Não importa muito, porque é seu hobby, é o que você gosta, é o que te dá prazer. Pode ser uma borboleta, um besorro, ou mesmo que seu hobby não seja necessariamente um inseto em si, como, por exemplo, a criação de um coleóptero chamado Tenebrio, que é muito usado para pescaria, que nesse caso, é o seu hobby propriamente dito. É o que vai te proporcionar prazer ao criar, não importa, é o hobby. Seja para observá-lo, ou para alimentar o seu verdadeiro hobby. Por exemplo, uma pescaria, como eu disse, né? Ou para tratar de pássaros que você goste, ou até mesmo de um pet exótico, que se alimenta de insetos. E no caso desses últimos, saiba que isso faz uma grande diferença na saúde do seu animal, e no bem-estar dele. Hoje, vários zoológicos compram ou produzem insetos para alimentar os animais, pois já é sabido da importância nutricional desses insetos, e do bem-estar que eles proporcionam aos animais, pois isso aí dá uma ideia de liberdade e estimula o instinto de caça desses animais. No caso de seu objetivo ser didático, teremos que escolher um inseto que chame a atenção de seus espectadores ou seus alunos, que seja fácil de se obter, fácil de criar, e que seja de fácil observação. Isso inclui o tipo de ambiente que irá criar esse inseto, pois a gente tem que ter alguma coisa, né? Algum ambiente que possibilite a observação desses insetos. Insetos com etapas de desenvolvimento bem definidas, e que tenham um ciclo de vida relativamente rápido, para não despender muito tempo para esse assunto. Bom, e no caso de insetos para controle de pragas? Bom, nesse caso temos um pouco mais de trabalho, pois precisamos fazer uma pesquisa e descobrir qual ou quais os insetos controlam aquela praga que queremos combater. Qual é possível obtermos para iniciar a criação? Qual é mais fácil de criar e manter uma criação? E muitas outras questões que a gente vai ver mais para frente. Como por exemplo, qual o inseto que vai controlar a praga? Qual é mais fácil de obter e de criar? Qual é mais eficiente? São muitas as questões. Bom, mas respondidas essas questões, você irá decidir pela menor alternativa. Ok, já sei qual inseto criar. Já sei qual eu consigo obter para iniciar a minha criação e todas aquelas informações já explicadas antes. E agora? Bom, agora eu preciso juntar o máximo de informações que conseguir sobre os aspectos da criação desse inseto. Pode ser em revistas, na internet ou no YouTube. Preciso juntar o máximo de informações sobre esse inseto. Isso vai ajudar a decidir se ele é o mesmo, se ele é mesmo o mais adequado para criar, para você criar. E se você tem condições de oferecer a esse inseto tudo o que ele precisa para se desenvolver bem e sua criação consequentemente deslanchar. Essas informações são do tipo, referente à biologia do inseto. É o tipo de desenvolvimento, o ciclo de vida do inseto. Quanto ao tipo de alimento, se ele consome dieta artificial ou se é possível usar dieta artificial. Ou se é preciso comprar o alimento para esse inseto. Sobre o ambiente de criação, está muito relacionado ao comportamento do inseto. Que tipo de ambiente que a gente vai poder usar ou tem que usar, de acordo com o comportamento do inseto. Se ele é um inseto que precisa de mais luz ou menos luz. Tem a ver com as características do inseto. A gente vai explicar isso mais para frente. E como iniciar uma criação? Como obter os insetos? Como obter o alimento? Quantos insetos irei produzir? Iremos falar sobre cada um desses assuntos mais a fundo. Bom, mas isso é no próximo vídeo. Então, obrigado por assistir esse vídeo. E nos encontramos então no próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário. Sua participação é muito importante para mim. E com certeza vai ajudar a preparar outros conteúdos para os próximos vídeos. E aí E aí E aí